Fala galerinha do canal, é a SoftGaf, mais uma sexta-feira de vídeo pra vocês. Eu sou o Rocha, pra quem não me conhece né, você que tá chegando agora no canal, galera, trouxe uma unboxing muito legal, eu vou abrir uma caixa que chegou aqui, pra quem não sabe, eu sou embaixador da SpecnaArms, se você ainda não assistiu o outro vídeo que eu tenho da minha outra SpecnaArms, vai lá, corre aí no canal e assista. Mas antes de falar, antes de abrir essa caixa e falar dessa belezura aqui, Gordinho, solta essa vinheta aí! É isso aí galera, bora abrir que eu tô ansioso. Sabe quando eu chego essas caixas, que essas coisas bonitas, eu só abro junto com vocês né, eu não sou aquela pessoa que abre as coisas sozinhas e tal, eu gosto de vocês aqui junto comigo. Bora lá, bora abrir essa belezura aqui pra vocês. Sai pra lá, sai pra lá, Gabiru! Vamos lá, galera, chegou aqui, vamos abrir, vamos abrir a coisa mais simples aqui agora, chegou uma camiseta nova pra mim, pra mim tá fazendo fotos. É um mateixante da marca, muito top! Tá fazendo fotos aí mais pra frente. Vamos pro que interessa, galera. Essa é uma SpecnaArms Edge, é um novo modelo. Deixa eu abrir aqui a caixa pra vocês. Vou levantar aqui. Então galera, essa aqui é a SA-E12 PDW da SpecnaArms. Ela já vem com MOSFET. Vou mostrar aqui pra vocês o que vem dentro da caixa. Galera, dois midcap top em ABS. Muito bacana da SpecnaArms. Agora os novos modelos estão vindo tudo com midcap. Muito legal. Um livrozinho. Um conversor aqui, uma ficha conversora. Vem com uma mola M90, a mais. Com certeza já tem uma mola aqui. Não sei dizer qual é a mola que tá aqui dentro, só desmontando. Galera, full metal. Vem aqui também com chaveirinho. Bora pôr ela aqui. Um e-gripzinho. Um punhozinho pra ela. Galera, que coisa linda, cara. Pra CQB, fantástica. Olha isso. Depois eu vou medir ela, pra ver qual é o tamanho dela, o máximo que ela dá. Então galera, essa é uma e-grip muito top pra CQB. Ela é em polímero de alumínio, totalmente metal. Menos essa coronha aqui. Essa parte da coronha, essa parte aqui, ela é em ABS. Vou colocar já a minha mira aqui. Galera, não vou abrir ela. Porque a gente já tem um vídeo sobre o interno dessa e-g aqui, no nosso outro vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui, aparecendo aqui o outro vídeo. Pra vocês darem uma olhada. Ela toda desmontada. Ela já vem com MOSFET Gate elétrico. Ela com certeza aguenta a bateria de 11. Agora, bora ver aonde encaixa essa bateria, que eu também não sei. E eu vou saber junto com vocês. Como eu falei, eu não sei. Já descobrimos aonde fica a bateria dessa e-g. Aqui tá o MOSFET eletrônico dela. A bateria fica mesmo aqui na parte de trás. Mas, pra encaixar uma bateria aqui, não pode ser uma bateria muito grande, se ela não encaixa aqui. Vou agora fechá-la. Aqui. É onde fica a bateria dela. Depois é só encaixar. É fácil. Quando a gente não sabe, é difícil, né? Depois que sabe, vê que é muito fácil. Tá aqui. Encaixa essa peça aqui. Tá feito. Ela deve medir uns 62 centímetros, por aí. Algo em torno disso. Mas é uma bela arma pra CQB. É uma arma muito rápida. Ela é bem idêntica à outra que eu tenho. Ela só muda esteticamente o tamanho e o lado de fora dela. E a coronha. Essa coronha eu acho muito bonita, essa coronha dela. Muito top. Aconselho pra vocês. Muito legal. Pra quem curte CQB, é uma boa arma. Coronha retrátil. Segura aqui e joga pra trás. Muito legal. Pra colocar ela de volta. Aperta o botão. Ela recolhe. Ela é M-Lock, né? Dá pra ver que é M-Lock. O guarda-mãos dela. Muito legal essas miras mecânicas dela também. Olha isso. Já vem com umas mirazinhas mecânicas. Pra tirar o mag, todo mundo sabe. Trava aqui. Opa. Muito legal. Vem com tapa-chamazinha aqui. Tá meio apertado. Deve ser de 5cm mais ou menos. Tem um canozinho de precisão. Não tenho certeza qual é o cano de precisão. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu aconselho pra vocês as armas da Specnarms. Porque essa nova linha Edge. Tá vindo muito top em internos. Pra quem tá iniciando e pra quem já joga. É uma boa pedida. Pode buscar. Pode comprar. Que eu assino embaixo, galera. Preço e qualidade não há melhor. Beleza? Então, se você gostou do vídeo. Subscreva o canal. Deixe seu like que é muito importante. Compartilhe com seus amigos. E é isso aí. Quer dar ideia pra novos vídeos? Deixa mensagem pra gente. Manda e-mail. Fala com a gente no Instagram. Que a gente tá sempre aberto. A gente sempre responde todos que falam com a gente no Instagram. E... Tamo junto. É isso aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Grava esses momentinhos sem vocês brigando. Pode falar você agora. Quer falar alguma coisa? Chato pra c... É sempre a mesma merda. Olha a hora. Uma hora e meia gravando. Mais uma hora e meia que ele vai gravar agora que é o unboxing. Olha só. Olha a hora, hein? Isso aqui é o momento de gravação, tá ligado?